Com a bola, vai para a frente atacar o seu flanco direito, é perigoso o número 10 sozinho e... Ah, mas havia um fora de jogo. Bandeira levantada a um jogador da Rio de Minhos. De qualquer maneira o guarda-redes faz uma grande defesa, o guarda-redes das centeiras e a bola ia assim caminhar para fora. Mas já estava a bandeira levantada e o Sr. Serra já estava também com o apito a dar o sinal de fora de jogo. É livre a favor das centeiras. Márcio vai levantar a bola. Levantou para o meio-campo, salta vários jogadores. Hugo e agora Tiago, Fábio Gomes faz um balão e a bola ganha muita altura, precisa de cuidado. E a bola na vez de vir para cá foi para trás, precisa de cuidado. Novamente, Tiago Varão, Hugo para fora. Direto não. Não, não chega. O vento segura a bola. Ali anda a discutir-se a bola no meio-campo, agora sim, era. Era para chegar aqui a Ayari, mas não passei no jogador de Rio de Minhos, de centeiras. Tiago Varão, Miguel. Miguel com a bola. Pode passar a Mário. Não passou. Deu a bola para os jogadores de Rio de Minhos. Ainda está em luta com a bola e chega aos pés de Cláudio. Cláudio dá para a frente. Era boa, era para o Filipe Rodrigues. O Mário ia dar a bola para o Filipe, mas a bola não chega lá. Porque os outros jogadores também já vão. Mas não. Miguel tem que segurar a bola, mas já não a segura. Miguel com a bola. Acima da Ayari. Mas olha, falha. Mário pode marcar e a grande penalidade. Grande penalidade a favor de centeiras. O jogador Mário, quando ia para desferir o remate, foi cargado dentro da área, mesmo até já na pequena área. E é grande penalidade a favor de centeiras. Ainda não vi o senhor árbitro mostrar o respectivo cartão. Ah, já está o cartão no ar, sim. Mostra o respectivo cartão, como é lógico. E vai ser uma grande penalidade a favor de centeiras. Tal e qual como na semana passada, também uma penalidade muito decente, que Mário não conseguiu converter. Hoje é o Leitão que vai tentar converter, já não é o Mário. Se calhar não está moralizado, como falhou a outra grande penalidade, não está moralizado. É Tiago Leitão que se prepara para converter esta grande penalidade. Aos 23 minutos da primeira parte. Vai partir para a bola, Leitão, o árbitro está à borda, hein? Gol! 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 Gol de centeiras. Aos 23 minutos de jogo desta primeira parte, de grande penalidade, inaugura o marcador a centeiras. Tiago Leitão marca o primeiro para a centeira. Portanto, a centeira está na frente do marcador, com o golo aos 23 minutos. Tiago Leitão converteu com muita calma, de grande penalidade, introduziu a bola ali mesmo ao canto do lado direito da equipe, neste caso do lado esquerdo, da equipe de Rido Minho. O guarda-redes nada podia fazer. A bola foi muito bem colocada e a bola foi parar só dentro da beleza. Portanto, a partir dos 23 minutos, o resultado vai dando. Rido Minho, 0, centeiras, 1. Livre, a favor de Rido Minhos. Já se reiniciou o jogo e é um livre ali no meio-campo a favor de Rido Minhos. Temos que ver, eles não podiam protestar, porque logo assim que a falta foi cometida, a reportagem do Virgílio logo anunciou que era grande penalidade. Foi mesmo aqui a enfrentar a reportagem e viu-se logo que o jogador Mário foi cargado. E a seguir o árbitro apita a validade do facto que era grande penalidade. Ataque a Rido Minhos, mas Mácio, muito bem, bloqueia e já vai enviar a bola para o jogo.